E ontem, lá no Arapuá, ó, cabo acelerado, Eucalipto Ride, a prova de mountain bike. Confira! Mais de 250 atletas, entre homens e mulheres, competiram no Eucalipto Ride. A prova de mountain bike aconteceu no distrito de Arapuá, onde ciclistas se desafiaram no percurso arenoso e com muito vento, que dificultou ainda mais a competição. Foram três percursos, turismo, esporte e o mais longo da categoria pró, com 52 quilômetros. Atletas de várias cidades de Mato Grosso do Sul e do interior de São Paulo estiveram na competição de ciclismo.